fazer um churrasquinho debaixo da lona aqui e depois não entrar em casa, entrar na barraca direto porque aqui assim ó, aqui não existe nada que não seja de luxo com nós aqui, não tem nada simples nada simples aqui, tudo de luxo, né, ali tá a nossa pia ali, com o detergentezinho, a luz aqui tá o tanque de lavar roupa, o tanque de lavar roupa, até mesmo a botina tá ali que eu não lajei que tá a mesa dos copos aqui ó, pode ver, é rústico mas é luxo, aqui tá o nosso churrasco aí né, churrasquinho vamos dormir em quantos, num lado lá, eu e tu, a diva, o cajulo e o pimentinho, no outro repartimento lá da suíte nós vamos dormir em quatro pessoas, cinco cachorros, tudo na barraca, é, então vou mostrar os dois, os dois e muito feliz, não, por isso que eu digo, e olha, aquela barraca ali, aqueles dois quartos ali, é coisa, é pra farofa, é coisa de luxo é coisa de luxo claro quando nós não tivéssemos, quando não tínhamos barraca, né, Lúcia, nós dormíamos embaixo da cerca de chachinha ali né, Lúcia mas isso é coisa boa a felicidade às vezes tá nas coisas mais simples da vida nós só vamos levantar da barraca a hora que o javali chegar ai, 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 daí cê me obrigada minha nossa senhora, de sapato extraviado não, mas as coisas aqui é muito fácil pra nós hoje em dia, né, Lúcia tava contando pra Valdete que tu já trabalhou até num britador quebrando pedra de marreta, é ou não é? carregando caminhão de pedra é, então graças a Deus, né, Lúcia, depois que a gente ficou junto, as coisas ficou mais fácil pra nós dois também ela trabalhou com os braços até agora e agora vocês estão trabalhando com a mente mais com a cabeça, é porque trabalhar, nós trabalhamos, é correr o dia inteiro, né, Lúcia eu não tenho sem sossego dizer, né, Valdete ó, o Valdinei tá aqui tranquilo porque tô com a cabeça num vídeo, não baixou aquele que ele tem que ir lá pra outra plataforma, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo até agora você não conseguiu fazer uma refeição com nós, essa é a primeira? acho que é a primeira, sim, né? é a primeira? aham, mas graças a Deus já baixei o vídeo, já tá lá programado meu, boa e esse vídeo aqui nós vamos postar às nove meses da noite mais zorão da noite, é mostra nossas quatro mas vamos lá, Lúcia vamos lá junto olha, nossas carninhas também, não churrasqueirinhas assim, embaixo da lona ela está boa na fumaça embaixo da lona, da prata, né, Lúcia? é e aí, ó hoje quente, pra dormir de noite olha, que coisa mais linda, Lúcia parece um cachorrinho é? parece, né? mas que coisa mais velhemia, que coisa mais linda, né, gente? viu, pai? hã? faz umas quantas noites já que nós estamos tentando dormir na barraca mas sempre chove, né? sempre chove é tá aqui? hã? daí agora, por enquanto, eles estão ali, porque tá úmida a grama mas daqui a pouco eles já vão vir pros quartos é só nós jantar, já vem pros quartos deixa eu abrir aqui, gente já vem tudo já, Lúcia, mostra pra mim mostra o quarto mostra deixa eu ver como é que abre aqui aqui já tem a vinha deles aqui, Lúcia tá eu vou entrar lá, também junto pode entrar lá pode sentar na cama sentou esse aqui é o nosso quarto pulou lá, sentou tá aqui, gente olha aqui já tá as caminhas deles é, a nossa cama aqui com colchão de casal ali a tapetinha higiênico paguinha lá pra eles cama do caju cama do pimentinha a diva tem que dormir com nós é, a diva dorme com nós sempre e aqui do outro lado aqui, ó outro repartimento do outro lado vai dormir é, vão dormir ali o outro casal olha, tem janelinha põe ela lá pra fora o casal com as duas filhinhas de quatro patas um dia eu quero contar uma história de só nós dois os cachorrinhos nessa barraca, né, Lúcia que aconteceu umas horas da noite se atrapalhamos, né, Lúcia nós o Vale de Neiva aí é um cara que sempre é bem prevenido não deixou as coisas acontecerem mas tá aqui, ó tá aqui, agora isso aqui, eu disponho essa coisa de luz aqui, ó aqui tá o quarto deles, ó tá aqui porque a barraca vem pra outro lugar cabe dois colchões pra ele atravessado ali daí dá dá de colocar quatro pessoas de cada lado é, é joia de barraca tem janelinha ali também tá ali, ó aí, ó, gente joia de barraca tá ali o tapetinho higiênico das menininhas deles tá aí elas tão ali dentro tá faltando trazer água delas ainda e a caminha delas e a caminha delas que depois a Valdete vai trazer eles vão trazer então é assim, gente temos aí feliz da vida olha que coisa mais linda essas nuvens velhas aqui né Lúcia foi e essa é a nossa vida, né, Lúcia é e quando, se Deus quiser quando nós conseguir ajeitar o juvilúrio velho que tá feia a coisa, né, Lúcia enfeiou pro nosso lado aí nós vamos viajar quando nós conseguir vamos demorar ainda bastante porque tem que fazer bastante coisa nesse juvilúrio e a gente tem que dar o passo conforme a perna alcança mas um dia nós vamos vamos chegar lá ainda né, Lúcia vamos apanhar esse juvilúrio ponto de viajar é, vamos viajar e vamos cair na estrada, né, Lúcia daí, vamos isso aí, pessoal então um abraço abraço